Semana passada, mais uma marca batida, mais uma marca de título, é, com toda certeza, um grande combate, literalmente, com toda honra, eu no tempo de novo com o Zanza, né, um grande prazer aí, ainda mais sabendo que o Victor fez tudo aquilo, saber que o Zanza é um cara honesto, eu fiquei muito feliz de saber aquilo, ainda mais com a honra que o nosso combate dele aí, verdade, agora, vamos ver o que espera a Labandia 8 agora, com toda certeza, vamos pra frente, vamos triunfar, vamos ser novamente campeões, mas, sem ir, como assim, cara, não entendi, cara, tô negado que já foi na Labrador, não, mas peraí, nós somos a Labandia 8, cara, o Bob não tá nem contra o resultado, você voltou agora, acho que o jogo não tem, né, a gente tem que continuar ainda, tecnicamente não, porque tem uma surpresa, cara, pra você, pra, como assim, que surpresa, cara, mano, eu achei por ali, jogado, achei pelos cantos ali, deu uma ligadinha, olha lá, ué, não, não, isso não é uma porra, isso é uma, o que? Buenas tardes, cabrón, não, não acredito nisso, cara, não, 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 não pode ser, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 Eu vou explicar, foi bem, foi uma avó da manhã, eu estava passando, mentira, eu estava em minha cama, por meio das 7h30 da manhã. Não, às 14h da tarde. Não, às 7h da tarde, 7h antes, despertando 7h antes do normal. Então, e recebeu uma ligação. Puta madre, o que é? Ele disse, Olá, Bob Ramírez, precisamos de ajuda. Ele disse, que puta madre, ajuda. Ele disse, não, 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 a CFW precisa de Deus. Hum, duro. E ele disse, não, claro, claro, estou regressando, estou regressando. Ele passou por meio das 12h da tarde, aí em casa, passou, na cerveza, essas coisas assim, compreende? E aqui estou, hein? Cara, mas que novidade maravilhosa, e você não vai mesmo seguir uma alabandinha? Você quer realmente meter o seu caminho aqui dentro, né? Não é exatamente isso, aquela alabandinha não tem minha cara, tem cara de Scott e cara de Bob. É diferente, claro que não. Mas então, cara, mas de antemão eu quero desejar por você muita felicidade nesse seu caminho, sucesso, cara, que você merece, cara. Você veio aqui, carregou esse legado da alabandinha e com certeza você vai ficar no meu coração pra sempre. Você sempre vai ter meu respeito. E você, eu te preparei aqui pra você ser um campeão. Agora é só hora de mostrar o que você aprendeu comigo mais uma vez e lá fora, ter o seu sucesso que você tanto merece. Eu vou atrás daquele extremo, né? Com certeza. Eu vou trazer muito pra que você consiga. Tocada... 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 Que você consiga todo o que que passa. Como feliz você está? Qual o seu nível de felicidade? Como assim? Muito! Perdona! Cuidado que eu... Cara, eu vou lá! Boa sorte a vocês! Boa sorte a Lavandia! Muito obrigado cara! Muito sucesso! E... Que isso! Elas querem o mexicano aí! Não, não há problema! Eu só mandei o redor porque eu tenho que conseguir compreender! Mas é isso aí cara! Você voltou numa boa hora! Eles querem meu cinturão Bob! E... Eu já tive grandes lutas cara! Eu precisava de você aqui! Porque não estava fácil! E agora... Nós vamos rumo... A mostrar a Lavandia! Tem um grande nome aqui! Juntos! Nós vamos dominar isso aqui! Juntos! É completo! Ai, puta madre! Está forte também! É bem forte! Mas eu posso dizer que... Por todo esse tempo que passei longe da CFW... Eu senti muita falta de muitas coisas! Isso é verdade! Eu senti falta de... Leão Serena! Eu senti falta de tudo! Eu vi que passaram por La Paulista! E agora estamos aqui em Brothers! Eu te digo uma coisa! Eu senti falta de ti! Eu senti falta de Altair! Por puta madre! Eu senti falta de Altair! Caramba! Eu te digo que... Eu te digo que... Eu senti falta de uma coisa! E foi a verdade de alguém que não pode viver sem Bob Remir! Mas quem? Richard! Richard!